Olá, daqui fala nosso boy, Darius boy, estamos aqui mais uma vez no canal TV Mugundo News e estamos a trazer umas bombinhas ali fresquinhas, ok? Estamos distante de Bunglebanga, aqui só falamos a verdade. João Lourenço foge do país por causa do golpe de Estado, ok? Uma notícia, rija, 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 o áudio já está aqui conosco e eu vou meter, vocês vão ouvir, tim-tim por tim-tim. Ah, porque não, ataque cardíaco, não sei lá o que, mentira, esquece, não houve nenhum ataque cardíaco, não houve. Tudo aquilo foi camuflação para nos tapar nós e fazerem todas as coisas que ele quer fazer, fugir do país. Neste exato momento, afinal, Angola, o MPLA, não está com o presidente deles, né? Quer dizer que aqui em Angola, neste exato momento, não tem presidente. A Marta, nós só temos nosso boy, nosso presidente da república, que é o ACJ, ok? Nosso presidente da ACJ está aqui em Angola, mas o presidente do MPLA fugiu. Por isso que ele mandou naqueles generais que andam com ele, para poder fazer o quê? Encher Luanda com vários fãs, polícia aí na rua, para controlar a casa presidencial, ok? Ele está fazendo por quê isso aqui? Ele está fazendo isso para, chama-se o quê aqui? Para salvaguardar o poder dele, para quando ele já vir e falar, Oi, aqui já está fofo, pode já voltar, só vai chegar, Bru, vai dar o seu, vai começar com o seu mandato. Oi, esquece, não está Luanda. Vou meter aqui o áudio, sem mais enrolação, sem mais duro. Acabam de me confirmar agora, por um amigo meu, não vou mencionar a instituição que ele trabalha, em um departamento, que o presidente do MPLA, João Lourenço, não teve nenhum ataque cardíaco, não teve nenhuma queda cardíaco. O que se passa é o quê? É que o mesmo fugiu para o exterior do país, porque desafiou-se com os generais e as altas patentes das Forças Armadas, com medo de sofrer um golpe de Estado aqui no país que nem ele mesmo mais se sente seguro, né? Então, simularam uma informação de golpe, desculpa, simularam uma informação de queda de ataque cardíaco para que o mesmo fosse para o exterior do país, sem dar nas vistas. Sem dar nas vistas, por quê? Porque não tinha como ir para o exterior do país sem arranjar um motivo maior. E, conforme já vimos em vídeos, fotografia, é que o mesmo se encontra em Lisboa. Então, ele não teve nenhum ataque do coração, apenas fugiu. Por isso é que colocou as Forças Armadas e vários outros órgãos de Defesa Nacional e Segurança Pública em alerta máxima, em posição combativa. Essa posição combativa é para salvaguardar o palácio, salvaguardar o seu poder, para proteger o seu poder. Quando houve esta reunião entre os generais e João Lourenço, porque também não devemos nos esquecer que João Lourenço também é general do Exército. Ele é chefe e comandante das Forças Armadas. Então, sendo ele presidente, ele está acima de todas as patentes. Então, ele discutiu entre os seus colegas. Houve muita discordância. Digaram-lhe que ele tinha que acertar o resultado de levar o poder, mas o mesmo não queria, insistiu na mesma, que não faria. E os generais o intimidaram. Ameaçaram-lhe. E isto fez com que o mesmo dia seguinte, após essa reunião, partisse de Luanda para Lisboa, na tendência de tentar se refugiar para um local mais seguro. Foi com o mesmo termo por um golpe de Estado. O golpe de Estado só é perpetrado, ou como posso dizer, um termo mais simples. Só podemos dizer que foi um golpe de Estado perfeito quando é capturado o presidente. Quando é capturado, é colocado ele sobre custódia ou sobre prisão militar e obrigam-lhe a assinar certas cartas, não sei como posso dizer, cartas ou decretos, ou despachos, sei lá o que, que o mesmo já não é presidente do país. Então, o medo dele é isto. O medo dele é que ele seja capturado pelas forças militares do país dele. Por isso é que ele fugiu para o exterior do país e colocou os homens do gesso para tomarem conta da cidade e do palácio. Então, esta informação do que o mesmo teve um ataque cardíaco é falso. A informação do ataque cardíaco é uma mera forma de distração para que a capitã não se apercebesse de qual é o motivo o mesmo partido de Luanda para Lisboa. Era isso que eu queria partilhar, a informação que me chegou logo pela manhã.